Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não anda no coração E quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Aô, paixão Maltrata, coração vagabundo Isso é Dona Elias, o melhor do Arrocha, viu? Alô, meu parceiro, o Mutex Tá com a gente, tamo junto Fica assim De quem não, bebê De quem não nos dá valor Ele só te faz sofrer Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê 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 Sente o som da Poderosa do Forró Bora, Guilherme Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem roninho nos teclados pra tocar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem forró muito animada pra tocar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem roninho nos teclados pra tocar a mais de cem É multidão chegando de todo lugar E a galera vindo, pode vir, pode tocar Tem um roninho nos teclados e bota o povo pra tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem um roninho nos teclados pra tocar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Pra cima, Magrinho, chama no grandão e mostra pra que vem Ué! JVS 1 Um abraço, meu parceiro, Celso Hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem roninho nos teclados pra tocar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Alô, Pikachu! É multidão chegando de todo lugar E a galera vindo, pode vir, pode chegar O roninho nos teclados e bota o porro pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Tem roninho nos teclados pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem muito forró pra cima, Magrinho! Hoje tem minha parceira, Francisquinha Hoje tem meu parceiro, Nias Batista Produções Hoje tem meu parceiro, Celso E meu parceiro, Pikachu Eita, poderosa! Ai!